O que vou fazer, quando estou pensando nele, esqueço quem sou, desde a compagem, punido é o amor. Canta, Gabá! O que eu posso ficar, com você, que é o seu filho, dá-lhe seus braços. O que eu posso ficar, com você, que é o seu filho, dá-lhe seus braços. O que eu posso ficar, com você, que é o seu filho, dá-lhe seus braços. O que eu posso ficar, com você, que é o seu filho, dá-lhe seus braços. O que eu posso ficar, com você, que é o seu filho, dá-lhe seus braços. O que eu posso ficar, com você, que é o seu filho, dá-lhe seus braços. O que eu posso ficar, com você, que é o seu filho, dá-lhe seus braços. O que eu posso ficar, com você, que é o seu filho, dá-lhe seus braços. O que eu posso ficar, com você, que é o seu filho, dá-lhe seus braços. O que eu posso ficar, com você, que é o seu filho, dá-lhe seus braços. O que eu posso ficar, com você, que é o seu filho, dá-lhe seus braços. O que eu posso ficar, com você, que é o seu filho, dá-lhe seu braços. Esse aqui é o representante da turma, da do grupo, é esse aqui, ó. É você, rapaz, você quer que eu falezão hoje. Essa foi fácil, né? Ela ganhou mil, né? Dois de cerveja. Já com essa vida eu estou jogando em São Paulo. Sem vir dar que roubou indo ele. É de arte. 5, 7, 7. Ó, Jacão, escavou porque trouxe o jato de fome. Prazer meu, né? Prazer meu estar por aqui. Maravilha, pelo suplemento que você estava na... Trazendo aqui a esposa e o neto para estrear. Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Arrumado tudo, né? É, o prato da primeira. Colocaram você para não soltar o carro. Vou usar o mosquito. É, pessoal. Não vai falar, pessoal. Não vai ser que você vá lá. 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 Vai, Degado. Fica aí, Degado. Vai ali para a chuva, Marina. Vai um pouquinho para pegar todo mundo ali. Depois você chega para ele. Bora, Paulo, paca aí. Bora, Lula. Tá rolando? Tá rolando? Ótimo. Ok. Parabéns, meu irmão. É o de branco ali. E o maior delas aí é um bocado, é só um não. Tem tudo dinheiro. É, que vai ter que ser cinco boas. Eu falo que já está tanto boas aqui. O que é o de que? O trabalho de Cavalcante, Marcio Breno, dois representantes aqui da Lula, que é proprietário aí desse cavalo. E lá no Primavera já mostrou o seu potencial, foi para a final, fez o segundo lugar e vocês acreditam bastante nele e trouxeram ele para cá para disputar mais esse grande prêmio. E a equipe está toda concentrada, empenhada em conquistar esse prêmio, né? Vocês todos apaixonados aí pela corrida e tem mais um animal num outro palco, né? Sim, Marina, é uma égua que vai correr agora e se Deus quiser vamos conseguir botar os dois animais lá na final, trabalhar para sair daqui e é campeão. Boa sorte. Obrigado, meu irmão. Gaguejou não, ficou bom, viu? Isso, valeu. Você é, você é, você, 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 você quer? Você, 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 você quer Eu vou esvagar na tua boca Eu vou lamber você teletopulho Seu chegar vai ficar louco Seu chamado é meu Eu vou esvagar na tua boca Eu vou lá ver você todinho Se eu te pegar, vai ficar louco Você vai ser o roninho Você, 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 você quer Você, 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 você quer Você, 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 você quer Você, 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 você quer E você, 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 você quer Leitinho, meu amor de óleo Ixi, Maria, Martinho Mas o Bruno é o rei da peste Todos os bonequeiros se assustam aí Ei, você quer, quer Eu quero, não manda o lito seco não, cara, metade Bota um mendor de lito, a Lulu Bota um mendor de lito, a Lulu Bota um mendorzinho E eu vou beijar na tua boca Eu vou lamper você dozinho Se eu se pegar, vai ficar louco Você não sabe o meu Deu arrajar na tua boca Eu vou lamper você dozinho Se eu se pegar, vai ficar louco Você não sabe o meu Você, você Você, 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 você Você, 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 você quer Os federais, você, você Você, você, você Você, 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 você E a banda segura bem baixinho O nome dele é Chupeta na Batera Ô Batera e Shopping dentro da mulher Tem mulher aqui em João Câmara Tem as mulheres, dê um gritinho pra mim, por favor Só as mulheres que não beijaram na boca O meu calado é um gostado quebra-freio Por venenoso não lhe passa um maneador É um queixo duro que ao sentir o cordo arreios Senta e relincha com manhas de boleador E se pinga solta para...